Hoje se faz necessária uma manifestação do Palmeiras, porque infelizmente a partida teve interferência da arbitragem, o resultado da partida. O Paulo comemorou muito, só a revisão do Pênalti. E é pênalti para o São Paulo, é pênalti para o São Paulo. Observando as imagens, confirmou o pênalti pelo toque ali na mão esquerda do Marcos Rocha. Bom, se ninguém vai falar, eu vou quebrar o clima aqui. Não dá para marcar um pênalti desse. Não, não dá, Thiago. É que eu não queria ser o primeiro, senão eu vou falar que eu sou o Palmeiras. Não, eu sou o São Paulino, eu estou falando, não pode marcar um pênalti desse. Mas, cara, aonde o jogador vai colocar o braço? Não tem mais lugar para colocar o braço. Ah, ele aumentou a área de atuação dele. Não, o braço está no corpo. Se você observar esse lance, e hoje você tem um protocolo, embora a palavra protocolo tenha sido desvirtuada aqui no Brasil em várias áreas ultimamente, você tem um protocolo do que é pênalti. Você é de bola na mão, você olha algumas situações. A primeira, se a mão, onde ela está posicionada, ela amplia a área de atuação do corpo. Isso não aconteceu aí. Dois, se o jogador cuidou do braço, se ele malandramente deixou o braço assim aberto para falar, eu estou deixando o braço se bater, bateu. Isso não aconteceu. O Marcos Rocha cuidou da mão. A terceira, se a mão está acima da linha do ombro, isso não aconteceu. A mão dele está, na melhor das hipóteses, na altura da linha do ombro. Resumindo, não há nenhuma explicação, não há nenhum entendimento do que hoje está na regra. Um, para o VAR chamar. Dois, para o árbitro voltar com um pênalti. Assim, eu já mandei mensagem aqui para cinco árbitros. Desses cinco árbitros, três são VAR. Todos eles disseram que ninguém entende a marcação desse pênalti. Todos querem ouvir o áudio. Atenção. Possível pênalti, vê lá. Possível mão, isso. Dois, eu estou no ao vivo aqui, tá? Aguarda, fica no ao vivo. Pode jogar. Tá ok. São Paulo, roubou a bola, possível. Checando possível pênalti, aguarda. Checando, segura, segura. Ok, aguarda. Para, para, para no contato, para no contato. Para no corpo, ele recolhe para cima do seu corpo, braço. Para no corpo, para no contato, ok? Lá do braço está recolhido, colado ao corpo. Ok, isso aí está aberto. Isso aí está ampliando espaço. Para, 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 ok? Ok, coloca a câmera aqui, a câmera do... Ouviu, Zé? Ok, eu estou checando, aguarda. Ok, aquela lá. Outra. Ok, Douglas. Recomendo uma revisão, possível pênalti. A bola toca no braço. O jogador está com o seu braço acima, antinatural, ampliando o seu espaço, tá? Tá. Estou no ar. Ok. Ponto de contato. Ok, ok. Ok, ok. No campo, eu tinha visto pegar nesse braço direito. Ok, ok. Pega no braço esquerdo, bem na mão, e a bola ia passar aumentando o seu espaço corporal. Agora, me vê uma câmera aberta para me ver a tática. 16,50. Vai para o campo, Zé. Ok, não é um chute na... Não é um chute na meta, é um cruzamento, então é tiro penal sem cartão. Ok? Ok. Tiro penal sem cartão. Ok, obrigado. Zé, nós estamos com 1,15 aí, para crescer aí, né? Que ficou parado o jogo, tá? Põe na outra mão que pega. Porque não tem muito o que você falar a partir desse protocolo. Esse pênalti, ele não tem nenhum embasamento, acho que a palavra é essa. Não tem nenhum embasamento para esse pênalti acontecer. A mão direita está aqui, a mão esquerda é nesse pênalti aqui. Ele pega na altura do ombro aqui. Assim, não tem nenhum... Assim, não tem nenhum... E assim, não tem nenhum embasamento. A� Tivemos invasão na cobrança do pênalti Invasão Tivemos um pênalti no Gustavo Gomes Esse aí é os 28 do segundo tempo É uma cobrança de falta O Scarpa levanta a bola pra dentro da área E aí cai o Gustavo Gomes E parece que é o Rony que cai ali na entrada da área Perfeito, perfeito Então os dois caem Tem uma mão esquerda ali No ombro do Gustavo Gomes É porque tem tanta gente na risca da área Mas é aí, nessa imagem você consegue ver Eu confesso que nesse lance Eu tava atrás do gol aqui Eu até mandei mensagem pro nosso coordenador E falei, pede pra rever esse lance aí Que a minha sensação Foi de pênalti na hora Vendo o Gustavo Gomes cair Depois eu vi que o jogo não parou Em nenhum momento me parece que o Arthur colocou a mão É... no ouvido, né? Pra ter uma checagem Enfim, dizer que tava acontecendo uma checagem Mas a minha sensação, olhando no campo Sem o replay Agora que eu tô vendo o replay Foi de pênalti Então hoje se faz necessária Uma manifestação do Palmeiras Porque infelizmente A partida Teve interferência da arbitragem O resultado da partida E o que a gente espera É que no próximo jogo O jogo não tenha interferência da arbitragem Isso é o que o Palmeiras pede Porque infelizmente O que aconteceu aqui hoje Precisava e precisa De uma manifestação dura do Palmeiras Como, repito Não fizemos em nenhuma outra oportunidade Muito obrigado O que aconteceu aqui hoje 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 hoje